Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Caldete Dessa vez é uma partinha que eu trouxe de live, tá bom? Eu enrolei pra trazer isso aqui pra vocês, mas não dá mano, eu preciso trazer essa partinha pra vocês Foi como eu caí contra um jumpscare mais, você já sabe, tá ligado aquela série que eu faço aqui no canal Contra o jumpscare, é, jogando de jumpscare mais, então Dessa vez eu enfrentei um deles e foi desesperador, foi muito assustador, foi muito, muito engraçado Vocês vão rir muito, o pessoal da live riu muito, tá bom? A partinha de live O pessoal da live riu muito, eu só vi a KKK no chat, foi muito engraçado E tenho certeza que vocês também vão gostar de ver isso aqui no YouTube que tá muito engraçado de verdade, mano Pra quem não sabe, faço livezinha lá na Twitter, né? Porque eu não posso falar o nome, mas eu faço livezinha lá, tá bom? Então o primeiro link é aqui na descrição, inclusive hoje tem livezinha, tá bom? Então corre lá aqui entre 8 e 10 horas, eu vou tá começando a livezinha hoje, fechou, mano? Então, pra dar aquela descontraída, aquela pré-live, bora assistir esse videozinho aí Jogando contra o jumpscare mais, foi muito engraçado, foi muito assustador, foi muito divertido Então eu espero que vocês gostem, fechou, mano? Ontem eu fiz uma live que eu enfrentei também o jumpscare mais, certo? E, mano, foi muito, muito engraçado também, então fala nos comentários Se você quer que eu traga também esse jumpscare mais aí que eu enfrentei ontem, tá bom? Essa partida aí tem um tempinho, não tinha chegado nem o meu microfone novo E nem tinha chegado a minha iluminação também Então tá bem diferente do que é agora, né? Mas, enfim, não importa muito isso O que importa é a partida, vocês vão amar muito, de verdade Falem aí se você quer que eu traga o outro video da outra live Eu jogando também contra o jumpscare mais no mesmo mapa ainda, fechou, mano? Então é isso, gente Bora pra partida Muito estranho, né? Eu acho estranho essa merda, tipo O cara chega assim Fala aí, sai fora Sai fora Erro, hein? Maluco, filho E agora, hein? 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 Só depois da partida Só depois da partida Só vão saber depois da partida Comigo é assim, mano Comigo é assim, velho Comigo é assim O nome disso é marketing Por exemplo, o Trem Heavy Tamo junto Muito obrigado, velho Que isso? Um quanto de xingamento é gratuito, velho Depois dos comerciais Ah, o que é esse? Comigo é assim, velho Aprendeu com o Magic? Aprendeu com o Magic? O Magic faz isso? Xande Muita hora pelo Prime Tamo junto, menino Muito obrigado, gente Mano A gente tá rumo Santa Maria, Mãe de Deus Gente, a gente tá rumo aos 900 subs, velho Ele tá bem ali, ó Ele tá ali, ó Parado me esperando Quer ver? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ele tá de espelho! Ah não, velho Ele tá de espelho, mano Eu não acredito que ele tá de espelho, velho Eu não tô acreditando nisso, mano Eu não tô acreditando nisso, velho Eu sabia, mano Que otário Que ridículo Que psicopata Eu vou seguir ele A partir inteira, mano Sai, mano Vai embora Vai Não quero, não quero Eu não quero, não quero, não quero Ai, meu Deus Salve, gatão Caralho Caralho É, eu, hein Incluí o outro de macro agora É, essa laia do Lutoba Todo mundo usa macro Bando de papaca Ó, ele vai tá Aí, JV Ele vai tá saindo dessa porta aí, JV Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ele tá aqui Eu tô ouvindo ele Eu tô ouvindo, ó Aqui Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ó Eita, sai fora Sai fora, mano Tu respira, velho Se foge aí A respiração dele é muito alta assim, velho Morre Mano, tô bem, tô bem, tô bem Tô tranquilo Vai, fora, mano Vai, caralho Vai, mano Caralho O Passos me cagou inteiro O Passos me fez cagar inteiro Sai, caralho Sai, caralho Tô bem Filho da quinteta Eu tô te vendo, mano Não adianta, velho JV, ele tá ali JV, cuidado, JV JV é tudo que se encerra Morre Não some assim, não Não some assim, não Ai, vai, vai, vai Para, velho Não vou, velho Não vou, não vou Ai, caralho Ai Caralho Nome de Jesus Sai daqui, velho Ai, caralho Pegou ele lá Cara, eu não consegui nem tocar em girador mais direito Ai, caralho Por que que eu sabia? Por que que eu sabia? Ai, travei em quê? Sai fora, mano Sabia, sabia, sabia Toma Vroom Ele tá aqui, ele tá aqui Tô ouvindo, tô ouvindo Tem noede Ele tá aqui Ele tá aqui Eu tô ouvindo você, velho Eu tô ouvindo você Ai Tomei Tomei Corre, mano Que beleza Que beleza Ele tem noede Por favor, não Não Pulei, pulei Ele não tem noede, mano Só que eu tava exposto Por causa do totem Ah, velho Ah, não, mano Droga, velho Aqui era impossível, mano Ah, droga Já era pra mim, mano Não tô nem vendo ninguém Não tô nem vendo ninguém Esse vai ser meu fim, velho Esse vai ser meu fim, JV Ele tá te vendo, JV Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, JV Isso, ele tá bem aí Aí, ó Mas, JV É hora de precisar Vá agora É, não Tudei, não Essa é hora Tá bom Tchau Sai fora, mano Que que ele me quer tanto Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Tá vindo o demônio Tá vindo o demônio Cadê a porta? Eu tô chutando Ai, meu Deus do céu Ele vai vir por aqui Ai, caralho Abra essa chapola Ai Deu bom, deu bom Tá com o JV Double flashlight, JV Toma 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 Ataca ele Ataca ele, velho Ataca ele Acabou a antena Corre Ai, caralho Rio, rio, rio Rila aí, rila aí, rila aí Santa Mapula Que isso? Rila aí, rila aí Rila aí, rila aí Quero dar tchau pra ele Santa quem pinta-se Toma Essa aí merece ir pro YouTube Essa aí não tem como Essa aí não tem como Essa aí não tem como Eu preciso postar isso no YouTube Eu vou até fazer a despedida agora Quer ver? Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço It's been a while since I could hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm loved